No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente no estúdio da EBC Serviços, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom dia, ministra, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Kátia, bom dia a todos, a toda a rede de emissoras. Nós estamos hoje aqui para dar boas notícias, boas notícias de final de ano, acho que é a melhor notícia do ano. A presidenta Dilma ampliou o Brasil Carinhoso, o Brasil Carinhoso já tem dia, famílias com crianças, famílias extremamente pobres do Bolsa Família, com crianças de 0 a 6 anos. Agora nós ampliamos, estamos atendendo todas as famílias com crianças até 15 anos, tirando essas famílias da miséria, ou seja, complementando a renda dessas famílias até que cada pessoa da família tenha R$ 70. São 16 milhões de pessoas no Brasil, 16 milhões e 400 mil pessoas, 8 milhões de crianças que saíram da pobreza. Então, acho que esse é o principal assunto e nós já começamos a pagar a partir de segunda-feira, que é dia 10. Exatamente esse é o tema de hoje do nosso programa. A ministra conversa com a gente sobre a ampliação do programa Brasil Carinhoso, que vai beneficiar muitos brasileiros. Quem já está na linha, ministra, porque a ministra conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A Rádio Capital AM de São Paulo, nós vamos agora ouvir a pergunta de Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Cid Barbosa. Bom dia, Cátia Sartório. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Bem, ministra, um programa ambicioso que pretende aí incluir mais 7 milhões e 300 mil brasileiros numa complementação de renda. Sempre se fala muito que o combate à miséria depende sempre de uma vontade política do governo. Mas além da vontade política, há a questão orçamentária. De onde sai o dinheiro para esse programa? Bom dia, Cid. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. É um prazer falar com São Paulo. Nós já estivemos aí, inclusive, Cid, aí na Rádio Capital, falando com vocês. O orçamento, tanto do Bolsa Família quanto o orçamento do Brasil Carinhoso, ele é um orçamento garantido porque as ações do Brasil Sem Miséria, elas não têm condigenciamento nenhum. É prioridade da presidenta. Como nós estamos tratando de criança, é prioridade absoluta. E nós temos, nós com o Bolsa Família, nós conseguimos chegar em quase 50 milhões de pessoas no Brasil, 47 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família. No caso do Brasil Carinhoso, são 16 milhões e 400 mil pessoas. E nós, com todo o Bolsa Família, não chegamos a gastar 0,5% do PIB no Brasil. Então, o Bolsa Família é tão famoso no mundo todo e tão reconhecido porque ele é um programa que consegue aliviar a pobreza. Agora, no Brasil Carinhoso, ele tira as famílias da extrema pobreza sem a gente ter um gasto que seja um gasto que tensione e pressione tanto o orçamento. Você tem outra pergunta, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo? Ah, sim. Ministra, a senhora citou a participação recente aqui na Rádio Capital, foi exatamente no programa Eli Corrêa, líder de audiência, quando a senhora teve uma participação marcante aqui dentro da programação. A outra pergunta é o seguinte, que outros ministérios atuam no Brasil Carinhoso e não é só uma questão de dinheiro. E qual o alcance desse programa aqui no Estado de São Paulo? O Brasil Carinhoso e o Brasil Sem Miséria, ele é articulado com todos os ministérios do governo, em especial com o Ministério da Educação, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque a questão da miséria não é só uma questão de renda. Nós queremos ajudar as pessoas a sair da situação de extrema pobreza em todos os seus aspectos. E o Brasil hoje é um país que cresce, um país que continua gerando empregos, um país cheio de oportunidades e o nosso principal objetivo é levar essas famílias a alcançarem essas oportunidades. Então, por exemplo, em São Paulo nós temos uma ação muito importante com o Ministério da Educação, com o Sistema S, com os institutos federais, que é qualificação profissional. Nós temos mais de 60 mil vagas de qualificação profissional abertas no Estado de São Paulo, são 62 mil vagas só no Estado, já mais de 1.300 pessoas, desculpa, 1.900 pessoas em cursos formadas e nós queremos qualificar cada vez mais pessoas. Então, o Pronatec é um grande exemplo de ação que leva as famílias, principalmente os adultos, a se qualificar e, portanto, conseguir melhorar a sua situação de renda. Agora, nós estamos fortalecendo as ações do Mais Educação, por exemplo, que é uma questão muito importante. Por quê? Porque as crianças do Bolsa Família, nós queremos priorizá-las no ensino integral. Essas crianças, estando em sala de aula, são as crianças que mais precisam, estando em dois turnos em sala de aula, facilita a vida das suas famílias. As crianças podem ter reforço escolar, não estão na rua, não estão sujeitas à violência e podem garantir seu futuro e o futuro das suas famílias. Obrigada, Cid Barbosa, pela participação. Ele que é da Rádio Capital AM de São Paulo. Lembrando às emissoras de rádio que o Bom Dia, Ministro, está no satélite. No mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministra Tereza Campelo, vamos agora a Maceió, Alagoas, conversar com a Rádio Gazeta 1260M de Maceió, onde está Rogério Costa. Bom dia, Rogério. Bom dia, bom dia, Cátia. Bom dia a todos da rede, ministra Tereza Campelo. A nossa saudação aqui direto de Alagoas. A nossa pergunta, primeiro, é a seguinte. A própria presidenta Dilma Rousseff entende que o seu grande desafio, um dos seus grandes desafios à frente do comando da nação é diminuir a a miséria. E a miséria aqui no Nordeste está associada muito à seca. O flagelo dos semiáridos da região, problema secular e ainda sem solução. Aqui os camponeses estão trocando animais quando esses não morrem por água. Crianças e adultos estão pedindo, pelo amor de Deus, um copo de água. Sem essa água, as poucas escolas não funcionam. A desolação toma conta de tudo. A seca, ministra, dificulta a execução dos programas federais, em particular do programa Brasil Carinhoso, no semiárido do Nordeste? Não, ao contrário. Acho que o Brasil Carinhoso, talvez no Nordeste, o Brasil Carinhoso tenha um papel estratégico por estar vindo exatamente nesse período. Veja bem, Rogério, nós começamos a pagar o Brasil Carinhoso na segunda-feira, dia 10, e antes do Natal, até o dia 21, nós já vamos pagar todas as famílias. Por quê? Porque no mês de dezembro a gente antecipa o Bolsa Família para que as famílias já possam estar no Natal tendo recebido o seu Bolsa Família do mês. O Brasil Carinhoso começou a ser pago para famílias extremamente pobres. O Nordeste é o principal beneficiado com essas ações do Brasil Carinhoso. E nós... A seca é uma realidade, não tem como enfrentar a seca. A melhor história e o melhor que nós podemos fazer é conviver com o semiárido. Então, como nós estamos fazendo para conviver melhor com o semiárido? Ajudando essas famílias com renda, o governo federal com o Brasil Carinhoso tirou da miséria milhões de brasileiros, a maioria no Nordeste. 60% dos beneficiários do Brasil Carinhoso estão no Nordeste. Estamos com cisternas funcionando, são mais de 500 mil cisternas que já foram construídas no Nordeste. É óbvio que a gente precisa da chuva para encher essas cisternas, mas nós também estamos enchendo as cisternas com os caminhões-pipa, ou seja, a cisterna é um reservatório que, se tiver chuva, ela consegue recolher a água da chuva, mas com os caminhões-pipa conseguimos encher as cisternas e, com isso, aliviar a situação de sofrimento dessa população. E, apesar de a gente viver hoje a pior seca dos últimos 50 anos, nós estamos conseguindo enfrentar o sofrimento da seca melhor graças ao Bolsa Família, ao Brasil Carinhoso e à presença das nossas cisternas. Você tem outra pergunta, Rogério Costa, da Rádio Gazeta AM de Maceió? Naturalmente, Cátia. A outra pergunta versa sobre o seguinte, algumas prefeituras estão em processo de transição, fruto de mudança por via eleitoral. Alguns prefeitos não conseguiram se reeleger e tal. As ações do Brasil Carinhoso estão vulneráveis a essas mudanças? O novo prefeito está obrigado a cumprir com os convênios sem alterações, adaptações e ajustes, ministro? Ótima pergunta, Rogério. É muito importante estar atento, porque esse momento de transição é sempre um momento que a gente tem que garantir as coisas funcionando. Felizmente, a maior parte das nossas ações, elas são automáticas e, por exemplo, no caso do Bolsa Família do Brasil Carinhoso, o recurso vai direto para a conta do beneficiário. Então, eu acho que esse é um dos grandes méritos do Bolsa Família, a gente não precisar mais depender de transferência para o governo estadual, para o governo municipal, o recurso sai direto do governo federal para o cartão dessas famílias. Portanto, o Brasil Sem Miséria e o Brasil Carinhoso estão garantidos. As ações de cisternas, nós temos feito diretamente com os governos estaduais e com convênios com ONGs, em especial com a ASA, que é muito conhecida aí no Nordeste. Então, nossas ações estão funcionando bem. Agora, o Pronatec, por exemplo, é importante que o prefeito, chegando, já nos auxilie a montar os cursos, garantir que esses cursos continuem funcionando. Nós conseguimos atuar sem os municípios em algumas ações. Agora, atuando junto com os municípios, as coisas funcionam muito melhor. Agora, o retorno que nós estamos tendo é ao contrário, viu, Rogério? Os prefeitos já estão nos procurando antes mesmo de assumir. Hoje existe uma grande sinergia, todo mundo querendo ajudar. O Brasil Sem Miséria hoje é uma realidade no país todo e existe um grande apoio, governos estaduais, governo federal e governos municipais, todo mundo apontando para o mesmo lado. E é isso que nos dá mais segurança de que a gente vai conseguir superar a extrema pobreza no Brasil. Obrigada, Rogério Costa, da Rádio Gazeta, de Maceió, que participa com a gente do Bom Dia, ministro. Lembrando que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. E a nossa convidada de hoje é a ministra Tereza Campelo, para quem ligou o rádio agora, para ela saber, né? Quem está com a gente hoje é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministra, vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a rádio CBN do Rio. Yuri Tavares, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. A minha primeira questão é sobre o Brasil sem miséria. Recentemente a senhora falou que ainda falta qualificação às prefeituras de todo o país para implementar os programas do Brasil sem miséria. Minha primeira pergunta é saber como o Ministério tem ajudado as prefeituras para aperfeiçoar a implementação do Brasil sem miséria. Bom dia, Yuri. Bom dia, ouvintes da rádio CBN. Nós estamos trabalhando tanto com qualificação profissional, que aí é para os beneficiários do Brasil sem miséria. Nós estamos ofertando cursos de qualificação em todo o Brasil, através seja do Sistema S, que é Senai, Senac, os próprios institutos federais. No caso do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro está envolvendo também os institutos estaduais para que a gente leve cursos de qualificação profissional para a nossa população. Hoje o Brasil vive uma situação que é uma situação que eu acho que quem viveu no Brasil na década de 80, na década de 90, nunca imaginou que a gente fosse viver, que é um país que tem oferta de emprego, falta profissionais qualificados em várias áreas. Falta engenheiro, falta mestre de obras, falta pedreiro, falta pintor, falta mecânico, eletricista. Então, nós estamos ofertando cursos de qualificação aí no Rio de Janeiro, falta auxiliar de cozinha, na área de serviços, muitos profissionais poderiam melhorar a sua renda se tivessem oportunidades. E é isso que nós estamos ofertando, oportunidades de qualificação profissional. Mas nós também estamos ajudando as nossas prefeituras a melhorar seu desempenho, ofertando cursos de capacitação para as nossas equipes na área de assistência social, para os nossos gestores, inclusive de cursos conveniados com as universidades. Então, nós iniciamos agora, para a rede de assistência social, um programa que chama Capacita Suas, que é para capacitar e qualificar as nossas equipes na rede de assistência social, porque a assistência social hoje cresceu muito, é uma ampla rede no Brasil todo, nosso centro de referência em assistência social, nosso trabalho com pessoas com deficiência e nós precisamos melhorar as nossas equipes. Então, estamos ofertando custos para as nossas assistentes sociais e para as equipes no Brasil todo. Yuri Tavares, da Rádio CBN do Rio, você tem outra pergunta? Sim, só mais uma pergunta. O programa Brasil Sem Miséria, ele é bem amplo, atinge quase 17 milhões de brasileiros. Em casos em que há verificação de alguma irregularidade nesse programa, como obter esses recursos de volta? Como o Ministério consegue obter esses recursos onde foi verificada uma fraude, uma irregularidade, de volta para os cofres públicos? O Brasil Sem Miséria, ele atua em várias frentes. A principal delas é organizada a partir do Cadastro Único, das políticas sociais do governo e do próprio Bolsa Família. O Bolsa Família, na verdade, se transformou numa grande plataforma para rever a oferta de serviços públicos. Como a gente tem as pessoas dentro do Cadastro Único, tem as pessoas que nós queremos beneficiar, que é o nosso público do Brasil Sem Miséria, já está no Cadastro Único e quem não está no Cadastro Único, nós estamos indo atrás, que é a nossa proposta da busca ativa, tem gente que é extremamente pobre, tem direito ao Bolsa Família e aí ainda não recebe o Bolsa Família. Qual que é a nossa proposta? Que as prefeituras nos auxiliem, as entidades, a localizar essas famílias e trazê-las para o Cadastro Único. Estando no Cadastro Único, essas pessoas têm direito a receber a renda do Bolsa Família e do Brasil Carinhoso. Qualquer denúncia, qualquer dúvida, qualquer questionamento, primeiro, todo o Cadastro Único e os beneficiários do Bolsa Família. Você pode acessar pelo site, entrando no site do MDS, você consegue identificar se a pessoa recebe ou não o Bolsa Família. Então, se você conhece alguém, acha que ele está recebendo o Bolsa Família e acha que ele não tem direito, tem como verificar e informar o governo. E pode também nos acessar pelo nosso 0800. 0800 707 2003. 0800 707 2003. As denúncias vêm sendo apuradas ao longo de toda essa década e têm diminuído muito. Então, hoje é muito difícil a gente ter alguém recebendo o Bolsa Família que não tenha direito. Por quê? Porque hoje nós já conseguimos atingir um nível de aperfeiçoamento do sistema. Nós cruzamos todo o cadastro, o cadastro do Bolsa Família cruzado com o cadastro do INSS. Nós fazemos um batimento para verificar se essa pessoa está no Caged, se ela está empregada em algum lugar, se ela tem INSS, se ela tem carro. Todos esses cruzamentos e usando a inteligência tem nos auxiliado a reduzir muito, muito as frotas. Hoje, eu acredito que o Bolsa Família é um dos programas no Brasil que tem o menor nível de irregularidades. Obrigada, Yuri Tavares, da Rádio CBN do Rio de Janeiro, que participa com a gente do programa Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministra Tereza Campelo, vamos agora a Recife, Pernambuco, falar com a Rádio Universitária FM de Recife. Roberto Souza, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Bem, a primeira pergunta é mais didática, né? Como é que o Executivo administra essas faixas etárias? Fizeram há seis anos inicialmente, agora há sete e há quinze anos. É até seis anos ou até seis anos e onze meses? É até quinze ou quinze anos e onze meses? Como é que a senhora explica essa situação de administrar as faixas etárias? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. É uma alegria falar com o Recife. Eu tenho pai pernambucano, morei no Recife muitos anos da minha vida, adoro essa cidade. Estou indo aí, acho que próximo final de semana ver meu pai. Nós temos no Cadastro Único um conjunto de informações sobre a família muito importante. Então, o registro do Cadastro Único, ele não é um registro de informação. Nós precisamos ter, para a criança estar no Cadastro Único, nós temos que ter a informação da certidão de nascimento dela. A mãe, quando vai se cadastrar no Bolsa Família, ela tem que levar a certidão de nascimento de todas as suas crianças. A gente monta o cadastro com a data de nascimento das crianças. Então, as 13 milhões e 700 mil famílias que recebem o Bolsa Família, nós temos o nome de cada membro da família, a data de nascimento verificada num documento, que é a certidão de nascimento, informação sobre endereço, cada escola que essa criança está. Nós temos que ter informação, inclusive, porque, Roberto, nós bimestralmente verificamos se essa criança está em sala de aula. Não basta saber se essa criança está matriculada. Nós vamos lá e verificamos se essa criança está frequentando a escola dos 7 aos 15 anos. É obrigatória a frequência no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, se essa criança já estiver no ensino médio. E nós verificamos essa frequência. Se a criança não estiver em sala de aula, a família é advertida e depois o benefício é bloqueado e depois o benefício é suspenso e cancelado. Então, para nós, a questão não é só o repasse de recursos, a questão também é garantir que essas crianças estejam em sala de aula. E os resultados com relação a isso são fantásticos. Hoje, nós temos as crianças do Bolsa Família com uma frequência melhor do que a média nacional das crianças de todo o Brasil. Nós temos as crianças do Bolsa Família não só com melhor frequência, menor repetência, melhor desempenho, exatamente porque elas têm que ter a assiduidade, elas estão em sala de aula. Como que é controlado? É controlado pela data de nascimento da criança. O Brasil Carinhoso dá direito às crianças de 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, na verdade, a gente não corta o benefício logo que a criança completa os 6 anos, 11 meses e 29 dias. Quer dizer, na verdade, agora o benefício não cessa quando ela completa 7 anos. Cessa só quando ela completa 16 anos, porque agora as crianças que sairiam do Bolsa Família em janeiro não saem mais, porque essas crianças que fazem 7 anos, 8 anos, elas entram no Brasil Carinhoso até os 15 anos, 11 meses e 29 dias. Se ela estiver em sala de aula, a gente espera completar o ano. Então, mesmo ela fazendo aniversário, a família continua recebendo até o final do ano. Então, os que fazem aniversário no meio do ano acabam recebendo um pouquinho mais, mesmo tendo completado 16 anos. Roberto Souza, da Rádio Universitária FM de Recife. Você quer fazer outra pergunta? É, acredito que tenha sido a preocupação dos colegas que entraram antes da gente. Como é que o Brasil Carinhoso, ele vai ser blindado dos vícios da má política? Porque a gente sabe que as prefeituras vão estar próximas desses bolsões de miséria, que vão ser trabalhados, mas com essas prefeituras, os prefeitos e vereadores, e interesses políticos diversos. Então, como é que o Brasil Carinhoso vai ser blindado nesse sentido da má política? No Nordeste, nós já temos a ampla maioria da população já está no cadastro único. Acho que o Bolsa Família é tão conhecido no mundo, porque ele conseguiu libertar as políticas sociais voltadas à população de baixa renda, exatamente do clientelismo. As famílias são cadastradas, têm direito ao Brasil Carinhoso, não precisa pedir favor para ninguém, não precisa da anuência mensal, anual, de nenhum prefeito, de nenhum vereador, de nenhum governador, nem do presidente da República. Ela tem direito a esse benefício tendo sido cadastrada, ela tem obrigação de fazer a atualização cadastral. Então, aproveito aqui o nosso programa, Kátia, para lembrar todas as famílias que se encerra esse ano, as famílias que tinham obrigação, se encerra esse mês, as famílias que tinham obrigação de se recadastrar no ano de 2012, têm que ir no Centro de Referência e Assistência Social, atualizar seu cadastro, ela tem direito a isso. Atualizando seu cadastro, ela continua recebendo o Bolsa Família e o dinheiro não passa por ninguém, o dinheiro não é repassado para a Prefeitura e aí é repassado para a pessoa, o dinheiro vai diretamente para a conta da família. Quem faz esse cadastro, de fato, é a Prefeitura, mas as pessoas já estão na sua grande maioria cadastrada, poucas famílias ainda não estão cadastradas. Nossa grande preocupação também é que a gente continue com um cadastro bom como nós temos no Brasil. O outro motivo do cadastro do Bolsa Família ser muito conhecido é que ele é bem focalizado, ou seja, pouca gente está fora, que tem direito está fora. E, em geral, no Nordeste, em especial, as pessoas falam muito do Nordeste, mas os melhores cadastros que nós temos no Brasil, os mais bem focalizados, ou seja, os que mais chegam na população, que mais precisa, estão exatamente no Nordeste, no Piauí, em Pernambuco, na Bahia e os piores cadastros que nós temos no Brasil estão no Sul e no Sudeste. Por quê? Porque o Bolsa Família é estratégico e é fundamental para a população pobre e a maioria da população pobre se concentra no Nordeste. Então, nós temos tido um trabalho muito importante. Agora, toda vez que a gente tem nova leva de prefeitos e vereadores, nós fazemos um batimento de todo o nosso cadastro único com aqueles que foram eleitos, que são a lista que vem dos tribunais eleitorais. Por quê? Porque vereador e prefeito não pode estar no cadastro único, não pode receber o Bolsa Família. Então, esse batimento é feito e se tiver algum tipo de situação que hoje é raríssimo, essas pessoas são excluídas do cadastro, têm que devolver os recursos e assim por diante. Esse é o programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a íntegra dessa entrevista vai estar disponível em www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministra, vamos agora a Belém do Pará conversar com a rádio Belém FM. Antônio Carlos, bom dia. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Uma satisfação falar com você, ministra. A nossa preocupação aqui em Belém é sobre o lixão, o lixão aberto aqui do Aura, aqui em Belém, onde tem milhares de famílias, crianças lá, que estão no tempo parado, está tudo com o lixo. Essa família precisa também ter direito também a participar do programa Brasil Carinho hoje, também de Bolsa Família. Bom dia, ministra. Bom dia, bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, ouvintes da rádio Belém FM. As pessoas extremamente pobres, independente de qual é o tipo de trabalho que elas executam, elas têm direito ao Bolsa Família, se tiverem crianças entre 0 e 15 anos, cada pessoa da família tem direito a receber um valor que complemente a renda dessa pessoa até R$ 70,00, garantindo que ela saia da extrema pobreza. No caso dos lixões, nossa preocupação é dupla, porque essas crianças, primeiro, criança não pode trabalhar. Criança trabalhando em lixão é um risco em todos os sentidos, porque essa criança está sujeita a riscos os mais variados, portanto, é prioridade nossa, nas ações de combate ao trabalho infantil no Brasil, tirar as crianças do lixão. Então, essas famílias são prioridade número um. Nós temos que aproveitar essa nossa ação em Belém para... Existe toda uma política de tratamento de resíduos sólidos, uma política nacional que começa a ser implementada exatamente para a gente acabar com os lixões. Agora, independente das ações para acabar com os lixões que têm que acontecer, nós temos que tirar as crianças do lixão. Então, eu acho muito importante esse apelo que você está fazendo e esse seu destaque, porque realmente essa eu acho que é a pior situação de vulnerabilidade que a criança pode se encontrar, que é estar fora da escola, que está numa situação de trabalho infantil, mas ainda num lixão, sofrendo riscos de várias naturezas. Obrigada, Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, lá de Belém do Pará, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E agora vamos, ministra Manaus, no Amazonas, falar com a Rádio Amazonas FM, onde está Patrick Mota. Olá, Patrick, bom dia. Olá, um abraço para todos vocês. Bom dia, Cátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministra. Bom dia, Patrick. Bom dia, Patrick. Ministra, acreditamos ser importantes, muito importantes essas ações, como o do programa Brasil Carinhoso, que estende benefícios, antes apenas para famílias com filhos de 0 a 6 anos, e agora para pessoas com filhos e jovens de 7 a 15 anos em situação de miséria. Porém, em termos de verda, o Brasil Carinhoso atual, ou seja, que atende crianças de 0 a 6 anos, conta com um montante de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Com a entrada das novas famílias de 7 a 15 anos, seus adolescentes e crianças, essa nova quantia que passará para 3 bilhões, 940 milhões, será suficiente para atender uma quantidade de famílias que estimamos ser enorme, ministra? Não, esses recursos, eles já são avaliados em cima do nosso cadastro. Essas famílias, Patrick, que nós estamos divulgando, que são as 16 milhões de pessoas, 8 milhões de crianças no Brasil todo, aí no estado do Amazonas nós vamos beneficiar 650 mil famílias, desculpa, 650 mil pessoas, essas pessoas são conhecidas nossas, esses dados são dados do cadastro, eles não são dados estimados. Desculpa, são 607 mil pessoas beneficiadas, essas pessoas são pessoas conhecidas, elas estão no cadastro único, elas têm crianças entre 0 e 15 anos, elas são extremamente pobres e têm endereço, recebem já pelo nosso cartão, portanto, essa conta é uma conta já na ponta do lápis. Nós temos esses recursos, esses recursos estão garantidos e o orçamento do Brasil Sem Miséria e o orçamento do Brasil Carinhoso não sofreu e não sofrerá nenhum contingenciamento. Então, esses recursos são recursos já garantidos e eles são não só os necessários, como os suficientes e os já destacados para garantir que essas pessoas recebam. Todo mundo já vai estar recebendo esse mês. A partir de segunda-feira, dia 10, e entre o dia 10 e o dia 21, portanto, antes do Natal, todas essas famílias vão sair da extrema pobreza. Eu acho que essa é a melhor notícia do final do ano, que é ter tirado 16 milhões e 400 mil pessoas da extrema pobreza no Brasil. Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, você quer fazer outra pergunta? Sim, Cátia Sartori. O ministro, o Brasil Carinhoso possui ações de saúde que, por sinal, o governo anuncia importantes resultados, como a expansão da distribuição de doses de vitamina A para crianças entre seis meses e cinco anos. Mas na área da educação, ministro, o Brasil Carinhoso, de alguma forma, tem alertado aos pais dessas crianças e adolescentes beneficiados e, principalmente, as próprias crianças e adolescentes quanto ao perigo do uso de drogas para evitar o que hoje observamos todo dia, nas esquinas, a lamentável destruição de adultos e, principalmente, crianças e adolescentes pelo uso de substâncias entorpecentes, ministro? Patrick, essa situação da droga, em especial do crack, é uma situação muito grave. É muito importante contar com vocês que trabalham com veículos de comunicação para estar nos auxiliando em todo esse processo. Existe um programa importante do Ministério da Educação, junto com o Exército Brasileiro e junto com o Ministério da Justiça, onde nós temos policiais e servidores que passam em sala de aula conversando com as nossas crianças. Agora, essa é uma ação que vai envolver um conjunto de aspectos, porque envolve comunicação, um alerta para jovens, envolve oportunidade para esses adultos, envolve uma ação de saúde pública importante que nós estamos desenvolvendo na área de assistência social, não basta só combater o crime, temos que combater o crime organizado, temos que continuar combatendo o crime organizado, mas temos que também apoiar essas famílias e essas crianças. Agora, nossas ações, como você mesmo lembrou, na área de saúde, elas estão indo muito bem, nós já distribuímos a primeira dose, a mega dose de vitamina A, junto com a campanha de vacinação, em agosto. Vamos distribuir a próxima agora, em janeiro e fevereiro. Estamos já com o aqui, tem farmácia popular distribuindo remédio para asma e ações de educação estão acontecendo. Eu queria aproveitar e alertar os nossos prefeitos que assumem agora em janeiro que uma das nossas ações mais estratégicas, pensando no futuro do Brasil, é garantir não só que as crianças no ensino fundamental estejam em sala de aula, mas também ampliar o número de vagas em creches. E hoje o governo federal financia essas vagas, antecipa para o prefeito que abrir vagas em creche. Portanto, o prefeito não tem que esperar construir uma creche para ter uma vaga nova. Ele pode abrir uma vaga alugando um espaço que seja um espaço adequado, fazendo convênio com entidades que já trabalham com crianças, já têm creches e que se disponham a abrir essas vagas. Nós estamos antecipando os recursos, não tem que esperar. O nome da criança está no censo escolar para o MEC antecipar os recursos do Fundeb. Agora, se a criança, se essa nova vaga for uma vaga para a criança do Bolsa Família, o prefeito recebe 50% a mais. Por quê? Porque são essas crianças que estão mais fora de sala de aula na educação infantil e são essas crianças que nós queremos garantir que possam entrar em sala de aula, estar em sala de aula entre os 0 e 6 anos, que é uma idade estratégica. Então, queria aproveitar e alertar os nossos prefeitos para ter isso como sua meta nos seus 100 primeiros dias, a nos ajudar a abrir vagas em creches para crianças em todo o Brasil. Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, que participou com a gente do Bom Dia, Ministro. A nossa convidada de hoje é a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministra, vamos agora a Minas Gerais, Montes Claros, a rádio 100,3 FM, a rádio Tatiaia de Montes Claros. Quem está lá é Rogeriano Cardoso. Bom dia, Rogeriano. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Ministra, a presidente Dilma Rousseff disse na última segunda-feira que a ampliação deste programa O Brasil Carinhoso consiste em um importante passo para eliminar o que chamamos de um lado mais cruel da desigualdade no país, que é a concentração da pobreza entre crianças e adolescentes. Essa ampliação deste programa, o qual ele acaba somando com o Bolsa Família, o que ele vai somar relativamente em relação a esses jovens, como antecedeu o nosso companheiro agora na sua pergunta, em relação a esses jovens dessa idade de 7 a 15 anos que vêm se averedando para o lado do crime, o tráfico de drogas, o número de creche, a educação em si. O que este programa vai ajudar em relação a essas crianças? Bom dia, Rogeriano. O que consiste o Brasil Carinhoso? Aproveitando para retomar um pouco para quem não vinha nos acompanhando desde o início. Todas as famílias que têm crianças entre 0 e 15 anos têm direito a uma renda que vai ser completada para que cada pessoa da família receba R$ 70. Ou seja, daqui para frente, todas as famílias que têm crianças entre 0 e 15 anos e que se encontram em extrema pobreza e estejam no cadastro único, têm direito a receber uma renda para sair da extrema pobreza. Isso, na nossa opinião, vai valorizar mais ainda um aspecto que já vem sendo desenvolvido no Brasil. Quando a gente lançou o Bolsa Família em 2003, muita gente dizia que o Bolsa Família era uma bolsa esmola, que não tinha benefício nenhum. E o que nós estamos comprovando hoje, nove anos depois? Aliás, diziam que as pessoas iam ter mais filho, não aconteceu. Diziam que as pessoas iam parar de trabalhar para receber o Bolsa Família, não aconteceu. As famílias do Bolsa Família trabalham tanto quanto as outras famílias e diziam que o Bolsa Família não ia ter resultado nenhum. Hoje, a gente olha, não estatística, não pesquisa, a gente olha os dados de frequência escolar das nossas crianças e a gente verifica que as crianças do Bolsa Família têm uma frequência escolar melhor do que a média nacional. As crianças do Bolsa Família são obrigadas a ter uma frequência de 85%. Os demais crianças no Brasil, independente da faixa etária, independente da faixa de renda, são obrigadas a ter uma frequência de 75%. Portanto, as crianças do Bolsa Família já têm que estar mais em sala de aula do que as demais. Qual é a frequência que a gente verifica? Mais de 95%. Isso fez com que essas crianças estivessem mais em sala de aula. Por quê? Porque as mães se dedicam a isso. Desde pequenas mães passam dizendo, Estudar é a forma de você sair da situação de pobreza. E as crianças têm respondido a esse apelo, a esse chamamento permanente. E nós estamos fazendo um esforço muito grande, Rogeriano, para que a expansão da escola em tempo integral, o programa de escola em tempo integral do MEC, chama Mais Educação. Nós estamos expandindo Mais Educação exatamente nas escolas que têm mais crianças pobres. Então, todo o esforço que nós estamos fazendo, envolvendo os prefeitos, e aí aproveitando também, nós estamos com os novos prefeitos assumindo a partir de janeiro, é para que a escola em tempo integral possa estar sendo expandida, principalmente nas escolas que têm maioria de crianças do Bolsa Família. Por quê? Porque são essas crianças que mais precisam. Estando na escola de manhã e de tarde, essas crianças não estão na rua, estão menos sujeitas à drogadição, estão menos sujeitas à violência, à abordagem da criminalidade. E esse é o caminho para que a gente garanta que essas crianças tenham um outro futuro. Além disso, a partir dos 16 anos, esses jovens já podem participar dos nossos cursos de qualificação profissional do Pronatec. Nós temos vagas do Pronatec abertas em todo o Brasil. Em Minas Gerais, são 60 mil vagas que foram abertas. Nós já temos muita gente participando dos nossos cursos e temos que intensificar muito ainda. Esse ano nós vamos ter mais de 250 mil pessoas matriculadas e formadas pelo Pronatec, pelo curso de altíssimo nível, que são ofertados a partir dos 16 anos. Obrigada, Rogeriano Cardoso, da Rádio Itatiaia de Montes Claros, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de Minas, vamos a Goiás, ministra. Vamos à posse, em Goiás, conversar com a Rádio Cultura FM de posse, onde está Ivon Valente. Bom dia, Ivon. Ivon Valente, da Rádio Cultura FM de posse. Você está nos ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia, Kátia. Bom dia. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Mais uma vez, a satisfação falar com vocês aí. É o seguinte, não quero, de forma alguma, desqualificar a grande importância dos programas sociais dos governos estaduais, federal e municipais para combater a extrema pobreza, principalmente para acabar com a fome aí na primeira infância, como é o programa Brasil Carinhoso. Mas, ministra, apesar desses vários programas de assistências sociais, Brasil afora aí, a miséria e a pobreza insiste e persiste aqui na região, em vários municípios da região nordeste de Goiás, que está a menos de 300 quilômetros de Brasília. Índices recentes aí da Fundação Getúlio Vargas, CIRJAM e o índice de desenvolvimento social dos municípios, infelizmente, mostram que os dez piores indicadores de desenvolvimento social do estado de Goiás incluem dez municípios aqui do nordeste goiano. O que devemos fazer aí para mudar essa triste realidade? Bom dia, Ivan, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. É lógico que as ações de assistência social, elas não são as únicas ações que têm que acontecer. Hoje o Brasil consegue tirar milhões e milhões de pessoas da situação de extrema pobreza, não só pelas ações do Bolsa Família e do Brasil Carinhoso, mas por conta do aumento do salário mínimo, por conta das ações de qualificação da agricultura familiar. Várias ações permitiram que a gente tivesse o país crescendo e, com isso, apoiando essas famílias, que são famílias que trabalham e que querem oportunidade, não querem só receber o recurso do Bolsa Família. As famílias do Brasil Carinhoso, do Brasil Sem Miséria, como todas as outras famílias no Brasil, querem ter oportunidades para continuar melhorando sua vida, tendo acesso à casa própria, mantendo suas crianças em sala de aula. O Bolsa Família, no entanto, não é um recurso hoje que sirva somente para assistência social. Ao contrário, principalmente nos municípios que têm baixa dinâmica, tem vários municípios no Brasil que hoje crescem a taxas espantosas. Muito acima, hoje o mundo vive uma crise e tem municípios no Brasil que, por conta de instalação de novas indústrias, de obras do PAC, têm crescido e outras obras que têm acontecido no Brasil, têm crescido muito. No entanto, alguns municípios ainda continuam tendo uma baixa dinâmica. Eu não sei te dizer, esses municípios dessa região são municípios com forte base agrícola e, portanto, qual seria a principal ação que deveria ser estimulada, mas o Bolsa Família consegue ajudar muito a manter a dinâmica dessas pequenas localidades. Por quê? Porque é um recurso, como é um recurso que vai direto na conta dessas famílias, com o Bolsa Família, a gente acaba tendo a economia local sendo dinamizada, então o comércio melhora. Hoje, quem apoia o Bolsa Família não são só as famílias que recebem o Bolsa Família. O pequeno comerciante, a indústria local, ela valoriza muito o Bolsa Família, exatamente porque esse recurso vai para a cidade, é gasto na cidade, as pessoas compram o quê com o Bolsa Família? Compram alimentos, compram material escolar, compram roupa, compram calçado e, portanto, ajuda a cidade a continuar se desenvolvendo. Então, é muito importante a gente sempre lembrar desse aspecto que dinamiza a economia local. Agora, nós temos que continuar apostando no desenvolvimento econômico. O Brasil Sem Miséria, como eu te disse, oferta curso de qualificação profissional, os prefeitos que estão assumindo aí na região podem tentar ter informações. Nós hoje temos informações no site do MDS, www.mds.gov.br, para que os municípios saibam como entrar no Brasil Sem Miséria, ofertando curso de qualificação profissional, apoiando a agricultura familiar, entrando no programa de aquisição de alimentos, entrando no programa de merenda escolar, comprando na agricultura familiar. Em várias regiões, nós temos pequenos agricultores pobres que têm como vender a sua produção para garantir que a sua região e a agricultura local melhore e a gente pode fazer isso usando os próprios recursos do município. Obrigada, Ivon Valente, da Rádio Cultura FM, de Posse, em Goiás, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministra, vamos à Fortaleza, no Ceará, conversar agora com a rádio Verdes Mares, de Fortaleza. Nilton Salles, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, jornalista. Nilton, não estamos escutando você. Você pode aumentar o seu retorno para a gente? Vamos lá. E agora? Está baixinho ainda, Nilton. E agora? Nilton, daqui a pouco a gente tenta conversar de novo com o Nilton Salles, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará. Ele que sempre participa com a gente, do Bom Dia, Ministro. Então, vamos à Foz do Iguaçu, ministra, falar com a Rádio Cultura AM, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Cida Costa, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. A minha pergunta é, eu gostaria que a ministra fizesse uma avaliação entre os estados brasileiros com o programa. Como é que está o Paraná? Existe um estado que mais avança, outros ainda que permanecem, ainda precisando avançar nos programas? Eu queria que a senhora fizesse essa avaliação para a gente. Olha, Cida, bom dia, Cida, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura AM, de Foz do Iguaçu. As ações do Brasil Sem Miseras, elas são muito diferentes para cada região do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país muito diferenciado. Nós temos, por exemplo, no norte do país, ações que estão praticamente sendo desenvolvidas lá para extrativistas, que é o caso do Bolsa Verde. Porque nós temos grandes reservas, uma população grande extrativista. e é uma oportunidade para a gente poder preservar as nossas florestas, contar com essa população e, portanto, para lá nós desenvolvemos o Bolsa Verde. No Nordeste brasileiro, nós temos uma ação muito importante, que é a construção de cisternas. Porque o Nordeste tem uma larga experiência e desempenha essas ações voltadas para a produção de cisternas melhor do que ninguém. Aliás, hoje o Nordeste exporta essa tecnologia para vários estados. Nós estamos, por exemplo, iniciando a construção de cisternas em algumas regiões do sul do Brasil, que também vivem situações de estiagem, usando essa tecnologia, que foi uma tecnologia desenvolvida no semiárido nordestino, que é a construção de cisternas de placa. E o Nordeste também tem um grande desempenho e exemplar com relação ao cadastro único. O sul e o sudeste brasileiro, em especial o sul, tem uma experiência muito grande com relação a cooperativas, tem uma experiência muito forte, muito bem desenvolvida com relação às compras públicas da agricultura familiar e com relação à pequena agricultura. E este talvez seja o grande exemplo que a gente tenha, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que é a Organização da Agricultura Familiar e o grande apoio e o que nós temos apostado muito para a população pobre no meio rural, no sul do país, é que essas cooperativas que já se organizam, que são exemplo para o Brasil todo, elas possam cada vez mais, entre os seus cooperativados, envolver famílias de agricultores familiares extremamente pobres, porque essa é a melhor forma de a gente tirá-los da situação de extrema pobreza. Então, acho que o melhor exemplo que nós temos no sudeste e no sul do país é com relação à agricultura familiar, que nós temos que fortalecer. Nós estamos comprando, por exemplo, sementes crioulas da agricultura familiar em Santa Catarina, tanto no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, nós temos ações importantes de qualificação profissional e temos que melhorar cada vez mais o nosso desempenho e, para isso, nós contamos com nossos prefeitos que acabaram de assumir. Obrigada, Cida Costa, da Rádio Cultura M, de Foz do Iguaçu, no Paraná, que participou com a gente do Bom Dia, Ministro. Lembrando que a nossa convidada de hoje é a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, agora sim, Fortaleza está na linha com a gente novamente e vamos falar com o Newton Salles, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará. Olá, Newton! Está ouvindo a gente agora? Está difícil hoje o contato com o Newton Salles, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza. A gente vai tentar mais uma vez, daqui a pouco, o contato com ele. Mas vamos, então, a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falar com a Rádio Gaúcha AM. Quem está lá é Eveline Argenta. Bom dia, Eveline. Muito bom dia. Bom dia, ministra Tereza. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma realidade muito particular, até a senhora vinha falando, sobre a agricultura familiar. Eu gostaria de saber um dado bastante específico aqui na região que nos interessa. Como é que a ampliação do programa vai atingir o Rio Grande do Sul e de que tamanho é essa ampliação aqui no estado gaúcho? A população no Rio Grande do Sul é beneficiada do Brasil Carinhoso, assim como todas as outras, nós temos no estado do Rio Grande do Sul 392 mil pessoas beneficiadas com o Brasil Carinhoso. Esse é um dado muito importante, porque nós conseguimos atingir a grande maioria da população que tem crianças. Saiu da extrema pobreza. Eu acho que a grande tarefa que nós temos no Rio Grande do Sul e para isso, nós temos um apoio muito forte do nosso governador Tarso Genro, do secretário Lara, que tem nos apoiado, que é a busca ativa. Muitas famílias no Rio Grande do Sul ainda continuam, apesar de estar em extrema pobreza, continuam fora do cadastro. Então, nós temos uma tarefa. E isso é engraçado, porque tanto no Sul quanto no Sudeste, esse é o nosso grande desafio. O cadastro no Sul e no Sudeste, ele não é tão bom quanto é no Nordeste brasileiro. Então, o grande esforço que nós temos tido recente, e no caso do Rio Grande do Sul, com apoio grande do governo do Estado, é para garantir que essas famílias que estão fora do cadastro único sejam cadastradas, passem a receber o Bolsa Família, recebendo o Bolsa Família, passam a receber o Brasil Carinhoso. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos uma situação completamente diferente, que surgiu, inclusive, por iniciativa do governo do Estado, que é uma parceria com o governo do Estado para assistência técnica rural. Então, o governo do Estado está entrando com assistência técnica rural do próprio governo estadual para chegar nas famílias extremamente pobres, e o governo federal apoia essas famílias com recursos de fomento, que são recursos não retornáveis, garantindo que essas famílias tenham um recurso para melhorar a sua pequena propriedade, vender para a merenda escolar, ou vender para o programa de aquisição de alimentos. E, a semana que vem, nós iniciamos também no Rio Grande do Sul uma ação pioneira, que é o Hospital Conceição, o Grupo Hospitalar Conceição, que é um grupo muito grande, que compra muito alimento, passará a comprar também produtos da agricultura familiar extremamente pobre, e entra no Brasil sem miséria, com essas compras, ganha todo mundo, porque os produtos da agricultura familiar são produtos saudáveis, a agricultura familiar produz produtos da melhor qualidade, isso garante que a gente possa ter produtos frescos e de qualidade também na nossa rede hospitalar, e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Obrigada, Evelinha Argenta, da Rádio Gaúcha AM, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que participa com a gente do Bom Dia, Ministro. Ministra Tereza Campelo, vamos agora à Várdia Grande, em Mato Grosso. Quem está na Rádio Alternativa FM é Davi de Paula. Bom dia, Davi. Bom dia, Cátia Sertori. Bom dia, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra, a ação Brasil Carinhoso. Só em Mato Grosso, aproximadamente, quantas crianças, quantas famílias já foram atendidas, assistidas por esse importante programa? Dá já para se fazer um balanço, ministra? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa. No Brasil Carinhoso e no Mato Grosso, nós temos 146 mil pessoas recebendo o Brasil Carinhoso. São pessoas de famílias que têm crianças entre 0 e 15 anos. Essa informação, ela é uma informação de cadastro. Nós não estamos fazendo uma pesquisa, isso não é uma estimativa. Nós temos no cadastro do Bolsa Família, hoje, recebendo o Brasil Carinhoso, 146 mil famílias no Mato Grosso. As famílias já receberão. As que tinham crianças de 0 a 6 anos já recebem o Brasil Carinhoso desde junho. Portanto, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, continuarão recebendo. E agora, a partir de dezembro, famílias que têm crianças, pelo menos uma criança, entre 7 e 15 anos, passam a receber também. Lembrando que o recurso não é para criança, o recurso é para a família. Então, a família terá sua renda complementada até que cada pessoa da família receba, no mínimo, 70 reais. Então, a gente soma o que a família já tem de renda declarada no cadastro único. A maioria das famílias do Bolsa Família trabalha, ou tem um trabalho regular, ou faz bico, ou tem um pequeno negócio. Então, ela tem a sua própria renda e, junto com essa renda, recebe o Bolsa Família. E agora, essa renda é complementada para que ela receba, para cada pessoa receba, no mínimo, 70 reais. Então, nós estamos tirando da extrema pobreza, no Brasil, 16 milhões e 400 mil pessoas. Dessas, 145 mil pessoas estão no Mato Grosso. Lembrando que essas famílias, para receber o Brasil Carinhoso e o Bolsa Família, elas têm que estar cadastradas, têm que manter o seu cadastro atualizado. Então, lembrando as famílias que têm que atualizar seu cadastro em 2012, o prazo está terminando. Se não atualizar o cadastro, vão ser advertidas e, a partir de fevereiro, elas são desligadas do Bolsa Família. Portanto, as famílias têm que atualizar seu cadastro. E lembrando a todas as mães que as crianças têm que ter frequência escolar regular, senão também terão benefício suspenso. Davi de Paula, da Rádio Alternativa FM, de Várzea Grande, Mato Grosso. Você quer fazer outra pergunta? Cátia, sim. Ministra, em relação à parceria, é claro, com as prefeituras no Brasil inteiro, as prefeituras têm atendido, ou seja, à altura, essa situação, por exemplo, do cadastramento dessas famílias? A grande maioria, sim. Isso é um trabalho dos nossos gestores municipais. Eu acho que esse desenho que o Brasil construiu, que é contar com os municípios para o cadastramento, é o melhor desenho. A gente teria que ter uma rede gigantesca de funcionários públicos federais fazendo cadastramento dessas famílias. O município tem servidores, são os nossos gestores da área de assistência social em geral, que são os gestores do Bolsa Família, são eles os encarregados de fazer o cadastramento dessas famílias. A rede tem atendido muito bem, tem se aperfeiçoado, lembrando que nós queremos um cadastro bom, um cadastro bem focalizado. Significa o quê? Todas as famílias pobres e extremamente pobres têm que estar cadastradas, estando cadastradas e tendo uma renda abaixo de R$ 140, tem direito ao Bolsa Família, e abaixo de R$ 140, tem direito a uma parcela que é para as famílias extremamente pobres e quem tem crianças entre 0 e 15 anos tem direito ao Brasil carinhoso. Ou seja, essas famílias saem da extrema pobreza. Essa parceria é uma parceria importante porque nós não queremos um cadastro que seja um cadastro gigantesco que tenha gente que não tem direito. Nós queremos um cadastro bem focalizado. As prefeituras têm atuado bem. É lógico que isso é muito diferente dependendo do local. Mas, em geral, os nossos principais parceiros são os municípios. E os nossos prefeitos, mesmo antes de assumir, já têm procurado o MDS para melhorar essa interlocução e para trabalhar cada vez melhor. Obrigada, David Paula, pela participação. Ele que é da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, Mato Grosso do Sul, que faz parte dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Lembrando que a nossa entrevistada de hoje é a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para a senhora, a senhora citou as creches, que é uma das principais metas do Brasil carinhoso. O que as prefeituras devem fazer para se beneficiarem e ofertarem mais vagas? Porque o que a gente vê é que faltam vagas. Faltam vagas. Nós temos duas grandes ações hoje do Ministério da Educação. Uma é a construção de creches e pré-escolas, que é a educação infantil, que vem andando, que faz parte do PAC e que tem que continuar. Então, os prefeitos têm que procurar o Ministério da Educação para ampliar a construção dessas creches. Isso tem que continuar acontecendo. O que nós fizemos no Brasil carinhoso é dizer, não dá para esperar a construção dessas novas escolas. Por quê? Porque até a gente construir uma creche, nós levamos em torno de dois anos entre a adesão, fazer o projeto e executar esse projeto e abrir essa vaga. Então, o que nós queremos fazer? Abrir vagas imediatamente. Como fazer isso? Ampliando. Sejam em escolas que a gente pode alugar, reformar prédios. Existem várias conveniadas dos governos municipais que são entidades que já ofertam creches, já ofertam vagas em creches e que se dispõem a ampliar essas vagas. Nós não estamos falando de qualquer lugar. Essas escolas conveniadas, que são creches e entidades que ofertam vagas para crianças de 4 a 6 anos, têm que estar cadastradas no município, têm que ter qualidade, porque nós queremos ter um espaço de qualidade onde essas crianças não sejam um lugar para largar essas crianças, nós queremos um espaço onde essas crianças sejam estimuladas, onde essas crianças estejam sendo bem cuidadas, bem tratadas e onde essas crianças tenham alimentação. Então, ampliando essas vagas ou alugando novos espaços ou conveniando com essas entidades, o município já consegue receber esse recurso antecipadamente. Ele informa através do site do MEC a abertura dessas vagas e esse recurso é repassado para ele praticamente imediatamente. Se essa vaga for uma vaga para a criança do Bolsa Família, ela recebe 50% a mais do recurso. A Prefeitura recebe 50% a mais. Para quê? Para estimular que essas novas vagas cheguem exatamente nas crianças, são as crianças pobres. Nós, esse ano, também fizemos uma outra coisa, que a gente quer ampliar o recurso para merenda escolar em 66%. Então, hoje, o governo federal está repassando a maior parte dos recursos necessários para garantir a alimentação escolar, que é um item caro da manutenção dessas crianças em sala de aula. Essa criança, nessa idade, ela precisa ser bem alimentada. Logo que a gente assumiu no governo do presidente Lula, não existia nenhum financiamento do governo federal para a creche e para a pré-escola. Era zero repasse e o compromisso do governo federal com as crianças nessa faixa de atalho de 0 a 6 anos. Hoje, o governo federal repassa R$ 1,00 por dia para cada criança para garantir que ela tenha uma alimentação de qualidade. Obrigada, então, ministra Tereza Campello, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mais uma vez pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Obrigado você, Cátia. Obrigado pelo serviço de utilidade pública que vocês prestam nos ajudando a divulgar o Brasil carinhoso e o Brasil sem miséria. E a todos que participaram conosco nessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro, meu muito obrigada e até o próximo programa. No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Bom Dia, Because of a Fome, Obrigado.